Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com a devoção de São José Maria a São José e, mais amplamente, à Sagrada Família. Todos os anos a Igreja dedica várias semanas a comemorar o mistério do Natal. Em todas as igrejas e em muitos lares cristãos, arma-se o tradicional presépio, que tem como centro a gruta ou o telheiro de Belém, onde o menino repousa sobre as palhas, acompanhado, adorado e amparado por Maria e José. Além disso, coloca-se em um lugar visível uma outra imagem do menino Jesus de maior tamanho, para que os fiéis a possam adorar e beijar. Enquanto o sacerdote diz, Cristo nasceu para nós, vinde e adoremos. Era natural que o Espírito de infância espiritual, unido ao grande amor de São José Maria a José, a Maria e ao menino, constituísse um ponto forte na sua vida espiritual. Nota-se isso com especial intensidade nas suas pregações natalinas. Várias delas conservam-se textualmente. Antes de entrar nesses textos, acho oportuno lembrar o fato devocional diário de São José Maria. Ele sempre se preparou cuidadosamente para celebrar a Santa Misa. E nesses minutos prévios à celebração, tinha o hábito de rezar, entre várias outras preces, uma oração a São José, que o missal sugeria como preparação para o sacerdote celebrante. São José, varão feliz, que tivestes a dita de ver e ouvir o próprio Deus, a quem muitos reis quiseram ver e não ouviram, ouvir e não ouviram. E não só ver e ouvir, mas ainda mais, trazê-lo nos braços, beijá-lo, vestí-lo, guardá-lo. Ele confidenciava, não o posso ocultar. Algumas vezes, quando estou só e sinto as minhas misérias, tomo em meus braços uma imagem do menino Jesus e o beijo e o embalo. Não tenho vergonha de dizê-lo. Se tivéssemos Jesus nos nossos braços, que faríamos? Falávamos das pregações natalinas. Quando se dirigiam aos seus filhos e filhas espirituais, abriam o seu coração com uma grande simplicidade. Vale a pena reproduzir trechos de algumas delas, dessas pregações de Natal. Em 1973, depois de tecer louvores à Mãe de Deus, voltou a atenção dos ouvintes para São José. Manifestaremos a seguir ao patriarca José quanto o amamos. Eu chamo-lhe meu pai, Senhor, e amo-o muito, muito, muito. Também vocês devem amá-lo muito. Caso contrário, não serão bons filhos meus. Foi um homem jovem, jovem, limpíssimo, cheio de firmeza, a quem o próprio Deus escolheu como o guardião seu e de sua mãe. Deste modo, introduzimos-nos no presépio de Belém com José, com Maria, com Jesus. Então, como diz Isaías, teu coração palpitará e se dilatará. Na intimidade desse relacionamento familiar, dirijo-me a São José e penduro-me de seu braço poderoso, forte, de trabalhador. Tenho o atrativo do que é limpo, reto, daquilo que, sendo muito humano, está divinizado. Apoiado no seu braço, peço de que me leve a sua esposa santíssima, sem mancha, Santa Maria, porque é a minha mãe e tenho direito. E pronto. Depois, os dois me levam a Jesus. Está tudo descrito com a mentalidade singela da infância espiritual, como também o seguinte trecho de outra meditação do tempo natalino, da Epifania. Meus filhos, dizia São José Maria, vamos aproximar-nos do grupo formado pela Trindade da Terra, Jesus, Maria e José. Eu situo-me num cantinho. Não me atrevo a aproximar-me de Jesus, porque todas as minhas misérias se põem de pé, as passadas, as presentes. Fico como que com vergonha, mas percebo também que Cristo Jesus me lança um olhar de carinho. Então, aproximo-me da sua mãe e de São José, este homem ignorado durante séculos, que lhe serviu de pai na Terra. E digo a Jesus, Senhor, quereria ser teu de verdade, que os meus pensamentos, as minhas obras, todo o meu viver fossem teus, mas bem vês, esta pobre miséria humana fez-me ir de cá para lá tantas vezes. Não sou digno de ser. Sem a tua ajuda, não chegarei a ser-lo nunca. Não sou digno de ser teu irmão, teu filho e teu amor. Tu sim és meu irmão e meu amor, e também sou teu filho. E se não posso pegar em Cristo e abraçá-lo contra o meu peito, eu me farei pequeno. Me farei pequeno e irei a Maria. Se ela tem sobre o braço direito o seu filho Jesus, eu, que também sou seu filho, encontrarei também aí um lugar. A mãe de Deus me pegará com o outro braço e apertar-nos juntos contra o seu peito. Que paz me dão essas considerações. Esse mesmo espírito, espírito de alma contemplativa, de alma santa, transparece nessas outras palavras do tempo de Natal. Vamos aprendendo de Jesus, nosso Mestre, a contemplá-lo recém-nascido nos braços de sua mãe sob o olhar protetor de São José. Um homem tão de Deus que foi escolhido pelo Senhor para que lhe fizesse as vezes de pai na terra. Com o seu olhar, com o seu trabalho, com os seus braços, com o seu esforço, com os seus meios humanos, defende a vida do recém-nascido. Vocês e eu, nesses momentos em que parece que os velhos povos cristãos vêm perdendo a fé, vocês e eu devemos pôr muito empenho em parecer-nos com José na sua humildade e também na sua eficácia. Vocês não ficam cheios de alegria ao pensar que podemos, de alguma maneira, como que, proteger nosso Senhor, o nosso Deus? É verdade. Nós podemos proteger, defender e difundir, com o nosso empenho em formar-nos e o nosso ardor apostólico, a verdade e o amor que pulsa uma autêntica fé católica, com o bater de um coração sadio, e que nos permite pegar na mão de José e com ele olhar para Jesus. e o que nos permite fazer ele é para a nossayдia. Obrigado.